O Teatro do Mundo O Teatro do Mundo abre as cortinas revelando os mistérios. É o mundo que recomeça agora. Estás com goteira no pulmão ou engarrafamento nas artérias? Estás com ferrugem nas lutas ou soltura nos intestinos? Qual é o seu nome? Pode me chamar simplesmente de... Tonhita. Andando eu vou Eu chego lá o dia, eu chego Eu sou Tonhita Brincante carroceiro andando Esses cantos, esses toques e essas danças são as pedras do meu céu e as estrelas do meu chão O Teatro do Mundo O Teatro do Mundo Quem é a senhora? Ande logo! Quer morrer de quê? Gás? Atropelamento? Pulo de edifício? Então já vai Eu quero morrer de rir Ó maneiro não for só Viva linda! Viva linda!